Eu tô aqui com o pessoal do Corpo de Bombeiros, que eles vão dar mais detalhes de como foi essa ocorrência, né, Capitão? Um tanto quanto, inclusive, inusitada, né? Algo que não se tem em registro aqui. Boa noite. Boa noite. É uma ocorrência, como você falou, inusitada. Não é uma situação que acontece todo dia, né? Embora esse tipo de ocorrência de desmoronamento é uma rotina constante nos nossos treinamentos. E como que foi? Quando vocês chegaram aqui, qual foi a situação encontrada e o que vocês tomaram aí de atitude de imediato? Então, os populares aqui da região já começaram a fazer a busca ali nos escombros procurando a vítima, né? Nós chegamos com a informação de que poderiam haver outras duas vítimas. Então, fomos acionados pelo SAMU, trabalhamos em coordenação, uma coordenação que sempre deu muito certo aqui pra gente. Quando a vítima foi encontrada, foi o momento que a gente chegou. Nós chegamos e fomos nos preocupar em achar essas outras possíveis vítimas, né? Removendo ali os escombros. Essa vítima que foi encontrada, após os primeiros socorros, foi encaminhada pra dentro da ambulância e a gente fez o contato com o nosso serviço médico aéreo, né? Pra que ela fosse transportada com mais agilidade pra um centro especializado. Foi o que aconteceu e, com certeza, isso fez toda a diferença pra salvar a guarda da vida da vítima. Com certeza. Estenda os nossos parabéns a toda a corporação e toda a equipe que esteve envolvida, né? Nesse salvamento. E essa velocidade foi, sim, importantíssima pra que essa vítima, esse rapaz fosse salvo, né? Agora ele luta lá, um pouquinho, capitão. Ele luta lá, né? Pela vida agora. Inclusive, a gente tem notícias dele. Ele tá em estado grave e luta pela vida nesse momento. Nós temos imagens aí, Silvia. Inclusive, a gente mostrou de um rapaz, um mototaxista, que tava passando no momento. A base deles é aqui próxima, próxima ao supermercado aqui na região. E aí o pessoal desceu. E ele tá aqui comigo, é o Romulo César. Como é que foi? Conta pra gente. Você que ajudou ali naqueles primeiros socorros. Já fez curso socorrista, alguma coisa assim? Já, já fez, já. Eu estava na central, né? Algumas pessoas passaram em frente da central e falaram que a caixa tinha caído, né? Aí eu deixei minhas coisas lá e vim correndo pro local. A gente se deparou com a situação aí e aí a gente começou, as pessoas começaram a falar que tinha alguém lá dentro, ou possível, não só uma pessoa, mas mais pessoas. E a gente começou a procurar. Eu e outros rapazes começamos a procurar. Como que era a situação? Eram escombros misturados com água? Como é que era? Exatamente. Barro, a tampa da caixa que estava lá também, o muro que caiu por cima também. E a gente começou a tirar algumas coisas. De repente o rapaz avistou a perna do garoto. Nisso que ele avistou a perna do garoto, a gente começou a tirar os escombros de cima dele. Em cima dele foi tirando, tirando, conseguimos abrir um buraco e tiramos ele pra fora. Ele inconsciente? Ele inconsciente, desacordado praticamente. Até a gente, por a gente ser leigo, a gente achou que ele já tivesse perdido a vida, né? E aí ele, um rapaz bem magrinho, né? O Yuri, 18 anos, bem magrinho. Quando vocês viram ele naquela situação ali, o que vocês tomaram de atitude? O rapaz pegou ele no colo, né? Levou e tirou ele de longe dos escombros e a moça vinha trazendo uma tábua. E a gente colocou ele na tábua e de imediato o que eu pensei foi fazer os primeiros socorros, né? Que foi a massagem no tórax dele. E comecei a massagear, massagear, massagear e pegava nele aqui e nada e nada. E a gente começou a ficar nervoso e comecei a massagear. Até que, de uma hora, passou uns 10 segundos assim, ele deu um pulso assim, né? E começou tipo uma respiração, um ronco, né? Não foi uma respiração, ele começou um ronco. Aí voltou a respirar. Aí o corpo de bombeiro foi e pegou ele. Aliás, a ambulância pegou ele e já levou ele pra ambulância. A gente pediu oração, pediu pras pessoas orarem por ele, né? E graças a Deus, a gente pede que Deus possa estar operando na vida dele e salvando a vida dele, né? Porque tem um garoto, né? De 18 anos. Rômulo César, mototaxista, mas já tinha um curso aí de primeiros socorros. Só Deus pra explicar, né? Deus colocar uma pessoa assim aqui no momento em que aconteceu isso. Herói do dia junto com o pessoal aqui do Corpo de Bombeiros.